Sabemos que a qualidade do ar nas grandes cidades não é das melhores, e pode inclusive ser prejudicial à saúde. Não só nas ruas, mas também dentro de nossas casas e escritórios, estamos expostos às impurezas do ar. Apesar disso, existem maneiras de melhorar a situação. Uma boa alternativa é com as plantas. Veja quais são elas. Lírio da Paz Recordista de indicações, o Lírio da Paz já foi considerado um purificador de ar natural, e pode aumentar a umidade em até 5%. Além disso, a espécie também ajuda a eliminar substâncias químicas que causam alergias. Fácil de cuidar é ideal para ambientes internos, pois exige pouca luz. Palmeira rafis Originária da Ásia, é uma planta que ajuda a purificar o ar, eliminando as diversas impurezas do ambiente. A palmeira rafis prefere ser cultivada na sombra, mas também tolera locais com sol pleno. Pode ser plantada em vasos ou canteiros no jardim. Espada de São Jorge Muito resistente à espada de São Jorge, é utilizada em ambientes internos para fins decorativos. Não necessita de muita luz solar e nem régua frequente, além de ajudar a purificar o ar. Palmeira areca bambu Ou palmeira de jardim É uma planta que atua sobre um grande número de toxinas. Ela é fácil de ser cuidada e pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos. Jiboia Uma das plantas domésticas mais comum. A jiboia é uma espécie nativa da Polinésia Francesa. Se dá bem na maioria das condições ambientais. É eficaz na limpeza de diversos poluentes. Crisântemo O crisântemo é uma das plantas com flores mais populares. É considerada muito eficaz para purificar o ar. É pequena e em muitos casos não chega a ter nem um metro de altura. Samambaia Uma das melhores opções para decorar a casa, além de limpar as impurezas do ar. São fáceis de cultivar. Devem ser posicionadas em ambientes frescos, com alta umidade e luz indireta. A loivera Conhecida como babosa. A loivera é uma espécie de suculenta. É uma erva benéfica para vários tipos de problemas. Sendo usada para fins medicinais desde os tempos antigos. Ela é considerada um excelente filtro de ar. Deus criou as plantas para vários benefícios. Elas deixam o ambiente mais lindo. E há evidências de que cuidar de plantas pode ajudar no tratamento de depressão, ansiedade, estresse e outros problemas. Tanto por questões físicas quanto emocionais, as plantas são grandes aliadas da nossa saúde. Para serem avisados sobre o envio de novos vídeos, ativem o sininho de notificação. Inscrevam-se no canal. E não esqueçam de deixar o like. Abraços, até o próximo vídeo e Deus abençoe.